Quem vai queimar? Quem vai queimar? Saia de ré, satanas! Saia de ré, satanas! Quem é vós? O porquê da vossa permanência aqui neste lugar? O porquê da vossa permanência aqui, demônio? É sua moradia? E quem te sustenta esse lugar aqui? Cara, olha a diferença daquela vela. Cara, o lugar é bizarro. O meu nome é Ulisses Deadline. Saia de ré, satanas! Volte às trevas de onde vós veio! Saia de ré, satanas! Vai lá! Um! Saia de ré, satanas! Saia de re, satana! Hai! A CIDADE NO BRASIL Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Memória Sobrenatural Eu morro Deathmine climb ae Abertura 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 Vamos lá. 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 Bom, uma estrada obscura aí, mas indo lá pro local. E eu espero mais uma vez conseguir, pessoal. Sem dúvida é um lugar pancada. São trechos aí, ó, sinistros, cara. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Vamos lá. Vamos lá. Se aproximando aqui do local, tá, pessoal? Cara, o lugar é de arrepiar, com certeza. Mais uma vez eu vou estar fazendo o seguinte, apagar a lanterna aqui, mais uma vez eu vou estar posicionando aqui a belina aqui, deixando a dark side ao lado, certo? Para não ter problema dos carros passarem porque é uma encruzilhada. Tentando aqui uma comunicação mais uma vez, ok? É isso aí. Fala, pessoal. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local. Rapaz, deu uns estralos, fica treque, 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 treque para lá. Ó, exatamente onde fica em cruzilhada, o trem, a linha, a linha férrea. Caramba, desci, coloquei o roupão, cara, posicionei a câmera aí, ó. Eu até esqueci o que eu estava falando. Vamos lá, mais uma vez. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local. Na verdade, não na frente, estou no local. Aqui, para quem conhece, aqui é encruzilhada do demônio. Um lugar onde eu já tive comunicações aqui. Foram pancadas as comunicações feitas aqui no local. E eu espero estar entrando em comunicação mais uma vez. Tem algo estralando aqui, tem algo estralando, pessoal. Eu espero conseguir mais uma vez. Vão aí com mais um Memória Sobrenatural, sem mais. Sem mais, sem mais, sem mais. Você está louco? Rapaz, está uma... É barulho para lá. Ali está a linha, a linha férrea. É barulho para cá. O negócio está louco. Eu não quis nem perder muito tempo em dar uma explicação em abertura, cara. Muitos bichos vindo aqui aos olhos, cara. Ouvido, pernilongo, ferroano. Vocês não têm noção. Está bizarro. Bom, tem uma via, a estrada para cá. Tem uma estrada para cá. E a estrada para cá. Ali, onde passa a linha do trem. Certo, pessoal? Tem sim as... Eu vou estar indo aqui para você, para mostrar para vocês. Certo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Aliás, o que houve aqui daquela vez foi bizarro. Olha isso. Vou mostrar mais uma vez. Pedaços de bico de garrafa, pratos. Tudo dos tum-tumzinhos feitos aqui. Certo? Coisas bizarras feitas aqui no local. Ok? Sem dúvida, um lugar bizarro, pessoal. Escutar mais sobre o lugar aqui. Que desgrama é essa? Sentimento de algo ter tocado aqui no meu pé. Olha isso. É louco, não é? Opa, que sentimento horrível, rapaz. De algo, de algo, de algo, de algo está aqui me rodeando. Quem é que está aqui próximo a mim? Apareça aqui, espírito. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Está me dando um arrepio aqui, pessoal. Estou inteiro arrepiado. Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui, espírito. As pessoas vêm fazer rituais aqui, pessoal. Os tum-tumzinhos aí, o saravá. E é bastante. Olha os pratos quebrados aí, olha. A linha ferre aqui, certo? Que vai a um longo espaço aqui. Rapaz, eu tenho algo tocando em mim, não foi a primeira vez. Hum, cheiro diferenciado agora. Muito estranho o cheiro que veio aqui agora. É de alguma planta. É de uma planta que eu senti o cheiro aqui agora. É isso que eu posso dizer a vocês. A estrada, a linha férrea, é como se ela viesse. Se ela viesse, ela vem e ela entra aqui, por baixo. Mas ela continua aqui, pessoal. Se vocês olharem, eu vou desenterrar aqui para vocês verem. Olha o trilho. Vocês estão vendo? Olha isso. Olha. Vocês estão vendo? E ele tem uma continuação imensa. Não para. Ele continua. Olha isso. Tem uma cerca aqui, mas ele continua. Você é louco. E isso vai até São Paulo. Que está a 600 quilômetros daqui. Bom, tive muitas comunicações. Fora isso que está acontecendo aqui. Barulhos. Barulhos. Barulhos para os lados. Muito estranho o sentimento que eu tive ali. Me arrepentiro, pessoal. Se comunique comigo aqui, espírito. Apareça mais uma vez. Eu estou pedindo. Ok. Meu nome. Opa. Tinha algo aqui ao lado. Tinha algo que fez assim. Fez assim. Muito estranho. E repare. Presta atenção. Não sei se a câmera vai pegar. O cachorrinho ao fundo. O cachorrinho ao fundo. Repare o cachorrinho ao fundo. Se comunique comigo aqui, espírito. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Se erga de onde vós estiver. E apareça aqui neste momento. Se comunique comigo, espírito. Porque estou te invocando. De onde vós estiveres. Se comunique comigo aqui. Eu quero que vós se comunique comigo aqui. Nesse momento, espírito. Se erga das profundezas de onde vós estiveres. Minha nossa. O que é aquilo? Olha isso. Dá uma olhada nisso, cara. Minha nossa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara. Escuta. Escuta. Eu não posso colocar tanta luz. Eu não posso colocar tanta luz, pessoal. Eu não posso colocar tanta luz, cara. Vai, vai, vai. Vai dar problema. Vai desaparecer. Vai sumir. Não vai. Não vai ficar. Mas é bizarro, não é? Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É bizarro, não é? Olha isso, cara. Olha isso. Se comunique comigo aqui, espírito. Não tenha medo. Se aproxime. Quem é vós, espírito? Cara, é bizarro, não é, pessoal? É bizarro, não é? Olha isso. Eu vou tirar um pouco o foco aqui, ó. Pra que isso? Eu vou me aproximar. Eu vou me aproximar. Eu vou me aproximar. Minha nossa. Escuta, 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 escuta. Escuta. Tá pra algum lugar. Tá pra algum lugar. Opa, opa, opa. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo, cara. Eu tô vendo, eu tô vendo, pessoal. Eu tô vendo, cara. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal É obscuro, não é? É obscuro, não é? Quem é vós, espírito? Se comunique comigo aqui Diga o seu nome, espírito maligno Eu sei da vossa presença aqui Quem é vós, espírito? Minha nossa, olha isso, olha isso, cara É obscuro, não é, pessoal? Olha isso, cara Quem é que está aqui na minha presença nesse momento? Quem está na minha presença, espírito? Cara, olha a energia disso, cara É bizarro, não é? Cara, está à minha frente Se comunique comigo, espírito Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal Minha nossa, olha isso, cara Cara do céu Minha nossa, o que é isso, cara? O que é isso? Cara, estava aqui na minha frente, cara Estava na minha frente, pessoal Estava aqui na minha frente, cara Não adianta ter que ir por luz forte, cara O bagulho é terrível É obscuro, cara Eles não gostam Eles não querem Eles são das trevas, cara Vivem nas trevas Cara, está doendo demais, meu chácara, cara Está me retorcendo aqui, cara Olha o odor forte, cara Olha o odor Olha o jeito do mato, cara Olha o jeito do mato, cara Cara do céu Você é louco, olha isso Olha isso, cara Cara, eu estou zonzo Eu estou zonzo, cara Eu estou zonzo Minha nossa Cara, tem umas abelhas me atacando aqui Tem umas abelhas me atacando aqui, cara Veio próximo à minha cabeça aqui Cara, que bizarro, mano Olha isso, pessoal Olha isso, olha isso, cara É bizarro, não é? É bizarro, não é o que aconteceu aqui É obscuro, não é o que houve aqui Eu falo para vocês, cara Eu falo para vocês, cara O que vocês acham? Se comunique mais uma vez comigo aqui, espírito Eu peço que vó se comunique mais uma vez comigo aqui Entre em comunicação comigo aqui, espírito Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Eu falo para vocês Eu falo para vocês Minha cabeça está linda bastante... Cara, foi rápido... Pessoal, foi rápido o que houve aqui... Mais assustador, cara, sinistro... Foi sinistro o que houve aqui, pessoal... Cara, que bizarro o que houve aqui, cara... Que bizarro o que houve aqui, cara... Vocês têm noção disso? Cara, que bizarro, velho... Cara, é obscuro o que houve aqui neste lugar, pessoal... Quem é que está aqui? Se comunique comigo, espírito... Interaja comigo mais uma vez... Vim... Escute, 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 escute... Olha isso... Cara do céu... Minha cabeça... Eu estou me aproximando... Quem está aí? Minha nossa... Eu peço licença aqui do local... Se comunique comigo aqui, espírito... Estou tirando a minha lanterna neste momento... Quem é vós? Diga o seu nome aqui para mim... Diga o seu nome aqui para mim... Eu quero saber o vosso nome aqui neste lugar... Você sabe... Você sabe... Você sabe... Você sabe... Você sabe... Eu tenho a autorização de se aproximar de vós... Quem vai queimar? Quem vai queimar? Você sabe... Você sabe... Você sabe... Você sabe... Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Eu acho que eu vi algo ali. Eu acho que eu vi algo ali, pessoal. Eu acho que eu vi algo ali. Eu acho que eu vi algo ali. Rapaz, eu juro que eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui, pessoal. Eu acho que eu vi algo ali, pessoal, eu acho que eu vi algo ali, eu acho que eu vi algo ali, rapaz, eu juro que eu vi algo aqui, eu vi algo aqui, pessoal, vocês tem noção, cara, eu vi algo aqui, rapaz, eu vi algo aqui, pessoal, eu juro que eu vi algo aqui, cara, impressionante, 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 olha isso, que bizarro que aconteceu aqui, olha isso, eu juro que eu vi algo aqui, pessoal, eu vou estar seguindo, eu vou estar seguindo. 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 Eu vou falar pra vocês, pessoal, eu juro que eu vi algo ali do outro lado. Eu juro que eu vi algo ali. Tinha algo, cara, ou eu estou ficando alucinado. Você está doido, aí nem bateu o carro, ele está descendo aqui. Ó, vou falar uma coisa pra vocês Eu vi algo ali do outro lado Ou eu tô ficando alucinado Talvez eu tenha visto algo Pela situação da gravação Pessoal A forma de tudo que aconteceu Ai, você é louco Eu vou pegar mais um pedaço de estrada aqui E nem tô indo embora pra casa Eu peço que nada me acompanhe Você é louco E não é? Eu vou pegar mais um pedaço de estrada aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau